Oi, pessoal do Contra-Senate, um prazer enorme estar falando com vocês aqui. É uma emoção tão grande estar aqui nessa festa, recebendo essa homenagem, que é uma coisa que deixa a gente tão emocionada, pelo menos eu me sinto muito emocionada numa coisa dessas, numa de críticas, de amigos, eu vivo muito satisfeita com o meu trabalho que está levando a isso. Eu agradeço também demais ao carinho de todas as pessoas que vêm e falam o Melogios, que me dão um abraço, que me dão um beijo. Muito, muito, muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho